Digo, né, meu ex-companheiro Carlinhos, a definição do esquema. Cada jogo, três zagueiros, quatro zagueiros, você disse uma coisa ainda há pouco, muito interessante, que para os três zagueiros você tinha que ter muito tempo para estar entrosado, tempo de saída, tempo de chegada, perfeito? Agora, eu acho que o seu meio do campo é a base do seu esquema, principalmente, por causa de um jogador, o Idemar. O que você acha desse jogador no meio do campo? É, eu acho, principalmente no meu esquema, a mola mestre é o Idemar, porque com uma boa cobertura do Idemar, a gente vai poder soltar os laterais. E é fundamental hoje em dia no futebol o avanço dos laterais. Você vê no Cruzeiro, eu tinha o Paulo Roberto e o Nonato, que iam toda hora na Supercopa. Então, o meio de campo, com o talento do Júnior, com a amizade, com o trabalho, e com a vontade que os jogadores têm, nós vamos chegar lá, se Deus quiser ganhar essa partida. Você tem visto o Tete Alfonso aí também, ótimo. Boa noite, Jair Pereira, é o Silvio Luiz, boa sorte, hein? Boa noite, obrigado. Ô, Jair, mais uma perguntinha. O posicionamento do Nélio, por exemplo, eu contestava no esquema do Carlinhos, o posicionamento do Nélio no meio do campo, praticamente armando o jogo. Quando eu prefiro o Nélio, quer dizer, embora não tenha nada com isso, mas preferia sempre o Nélio, eu prefiro sempre o Nélio lá pelo lado esquerdo, quando ele vem fechando o lateral e armando no meio do campo, e sendo quem puxa o contra-ataque na hora do lançamento. Ele fez isso com você e está voltando agora a fazer. É, ele solto, ele fazendo o quarto homem, ele dando combate lateral, e quando a bola vier para o lado direito, ele fechando, ele solto, ele se movimentando. Quando o Nilson cair no lado esquerdo, ele fazer o papel de centroavante. Isso que você está falando, ele solto, para ele não ficar preso, e ele fazendo o terceiro homem, para ele é muito ruim, porque ele não está acostumado com isso. Eu prefiro realmente o Nélio fazendo da ponta, daí sim, daí saindo numa diagonal e entrando até em facão. Eu também prefiro. E dou os parabéns a você e muito boa sorte, estamos torcendo aqui, hein? Obrigado, felicidade e bom trabalho para você. Para você também. Obrigado, Nélio. Vai o nosso Jair entrevistado e o nosso Tete Alfonso ali, sempre o coordenador imponente dentro do gramado do Maracanã, afinal de contas, o coordenador que se preza vai até o gramado, não é, Edson? Faz alguma coisa? Mais nada, Edson? Tudo ok, Silvio. Então daqui a pouquinho o jogo vai começar. Flamengo aí com o uniforme novo. Flamengo que inclusive, tem um detalhe curioso, o Flamengo foi fundado em 1895, e quando começou as cores do uniforme do Flamengo, eram amarelo, ouro e azul. Amarelo, ouro e azul. Naquela época o Flamengo não tinha futebol, era um clube apenas de remo. Havia apenas remo no Flamengo, e o futebol só foi criado 15 anos depois, e por isso nunca usou essas cores amarelo, ouro e azul. Então depois de um ano usando amarelo, ouro e azul, o Flamengo passou para preto e vermelho. E hoje, extraia uma camisa nova, com desenho moderno, uma camisa estilo polo, nas cores tradicionais, preta e vermelha. Vamos corrigir aqui o placar do Maracanã, que deu como árbitro o senhor José Aparecido de Oliveira, quando na realidade o árbitro é Oscar Roberto de Godói. Aliás, o trio todo ele é de São Paulo. E como tem muita gente que traz para o Maracanã a sua televisãozinha para acompanhar a bandeirante, você pode estar ouvindo a gente aqui, deu o placar, fala, bom, tudo bem. São 22 horas e 5 minutos aqui no Rio de Janeiro, vai autorizar o árbitro paulista Oscar Roberto de Godói, vai sair jogando a equipe gaúcha, que está à nossa direita, como você está observando aí, de uniforme todo branco, estamos observando um minuto de silêncio, está valendo. Agora eu pergunto para o Gerson, você falou do Flamengo, falou com o Jair, mas não disse nada do Internacional. Isso, eu gostaria, Silvio, também de ter conversado com Antônio Lopes, que é um grande treinador e muito amigo. Agora, eu acho esse meio do campo do Internacional muito bom. Tem o Marquinhos, que é um talento de jogador, ele se junta um pouco mais com o Gerson na frente, e um pouco do Maurício lá pelo lado direito. O Elson joga no meio do campo, é um escuro alto, ele fecha bem, na ponta esquerda ele fecha bem o meio do campo. Tem o Silas, que é jogador de seleção brasileira, quer dizer, então, praticamente, e o Jandir que marca, praticamente, ele tem dois talentos no meio do campo, que é o Silas e o Marquinhos, olha aí. Vamos ver, esperar que esses talentos funcionem, o Internacional chegando ali com o Gerson roladinha para trás. Minha Nossa Senhora! Quase pega de primeira o ataque gaúcho, Anderson! É isso aí, o Gerson falava e está aí, habilidade de Marquinhos pela esquerda, que criou a primeira jogada de perigo para o ataque do Inter. Lá vem o Flamengo de novo, que não chegou até a intermediária do Inter. Trabalha aqui atrás Daniel, na recua ETA, vai aparecer por ali Sérgio Silva. A preferência é evidente, não era nunca para atrasar para o Fernandes, e sim para sair jogando no meio do campo. Lá vem o Inter de novo. Vamos cumprimentando os amigos da TV Bandeirantes, canal 7 de Belo Horizonte, 10 do Rio de Janeiro. Vai tentar o espichão lá na frente, o número 7. A expectativa era do Maurício. Tenta trabalhar aí atrás, Jandir, fica olhando. A cobertura é feita pelo Pia e o lateral ainda não saiu. Júnior, pode azulejar pelo lado direito, se quiser, o capitão do Flamengo. Preferência para o Pia. Agora eu quero ver, aí vem o capitão gaúcho, o Gerson. Vai encarar, logicamente, o Júnior Baiano que faz, não faz. Ele disse que não foi falta, então segue livre do lado de cá, Paulo Nunes. Tem o Daniel pela frente, se quiser o Charles cai pela direita. É rolar para... opa! Não houve nada, foi na bola, foi na bola, foi na bola. Tá certo, tá certo, Júnior. Tenta descer por ali o Pia. Apareceu o Nélio pela ponta esquerda e aqui mais uma vez o capitão do Flamengo. Detormenter dentro do buraco a subida lá atrás do Célio Silva. Operação do Flamengo que vem a todo vapor, com o lacre todo aberto para cima do Internacional. Cortado o trabalho, tem o Baiano aqui atrás, mas a bola estava onde? A bola estava exatamente na intermediária da equipe do Internacional e acabou vindo recuada pelo time do Flamengo até aqui atrás. Olha o Mengo chegando, o Nilsson está lá dentro, lá vem o Flamengo, olho no lance. Foi, 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 foi. Foi ele! Marquinhos! O craque da camisa número oito. Quando eram jogados redondos, três minutos de partida no Maracanã. Com, vira comigo, no replay. Marquinhos, número oito. E ela foi, balançou o capim no fundo do gol do Fernandes. Lá vai ela, de novo pro meio. O Adson, o que é que só você viu? É isso aí, quem tem estrela, tem mesmo. Começa com o pé direito, o técnico Jair Pereira. E pareceu que foi muito fácil. O Marquinhos recebeu sozinho, o Marquinhos recebeu livre, de frente pro gol. Na entrada da área, foi só acertar ali o pé. E tá aí, o Flamengo 1x0, mal começou a partida. Mal começou a partida, 1x0. O que é isso que você ganhou esse pacote aqui? Foi o nosso diretor quem trouxe. O Sr. Tete Alfonato. Obrigado. Olha aqui, mas foi perfeita a jogada. Abriram do lado esquerdo o Júnior Cruzouro. O Adson já disse que você narrou muito bem. Agora, o problema é a penetração. Olha aí, lá vai sair o Gato Fernandes lá em cima, subindo com ele. A penetração é que é perigosa. Do Marquinhos, exatamente. Plantado um pouco o Idemar, na saída do lateral esquerdo, Pia, pra jogada. O que o treinador falou muito bem. O Idemar cobre a lateral, os dois zagueiros juntos com o Gerson, perfeito? O Júnior aberto lá pelo lado esquerdo, apoiando a chegada do lateral esquerdo, Pia. E a chegada do Marquinhos abre a defesa, abre o ataque e vem o Marquinhos pelo meio do campo. Olha aí. Tô vendo, não fica apavorado, não. O Idemar que tá lá, goleiro convocado pela seleção, né, né? Que isso? É verdade. É. Olha o Mengo chegando, o Júnior se meteu pelo meio mais uma vez no centroavante Nilson. Um para o Flamengo, zero para o Ita na pauta está marcada contra o time carioca. Alô, boa noite para os nossos amigos da TV Bandeirantes, Canal 4 de Brasília, no Distrito Federal. Boa noite para os nossos amigos, agora da TV Bandeirantes, Canal 15, Campinas. Alô, Fernando Dávila, vamos trabalhar, precisamos faturar, meu amigo. TV Bandeirantes, Canal 2, Curitiba, boa noite. 22 horas e 7 minutos do Rio, 27 graus da temperatura, 1 a 0, gol do Flamengo, marcado por Marquinhos. Realmente, ele que já jogou e eu que entendo um pouco, toma um gol aos 3, a coisa pode ficar meio complicada. Mas o time do Internacional tem a raça suficiente para poder aguentar. Não vai se assustar, claro, com este gol do Flamengo aos 3 minutos. Se quiser, do lado de cá tem o Daniel, aliás, ele que fez o gol de empate contra o América de Cali. Está aí o capitão do time, o centroavante Gerson. Por aí o Marquinhos, uma clareada do lado de cá na tentativa de Elson. Fica marcado à sua frente, Paulo Nunes chega, o time gaúcho chega com muita velocidade, levou vantagem, o Daniel faz ali a parede, você observa. O Paulo Nunes é tiro de meta para a equipe do Flamengo. O Bandeirantes, o canal do esporte. Gilete e Censo, a revolução do seu barbear. Amanhã, na Faixa Nobre, às 20h50, você tem mais futebol na Bandeirantes. Você tem o Campeonato Paulista, você vai estar em Piracicaba, com o 15 de Piracicaba enfrentando ao São Paulo. Transmissão de Luciano do Vale, reportagens de Elico Imbra. E os comentários de Juarém Soares. O que ele marcou, Edson? Marcou falta ali contra o Flamengo. São dois lances contra a representação carioca do Flamengo, marcada pelo árbitro paulista Oscar Roberto de Godói. Simultaneamente, comitantemente, hoje, jogam também na Colômbia os dois adversários brasileiros deste Grupo 4, na cidade de Cali. Não, na cidade de Medellín, está atuando o América contra a representação do Nacional. É um resultado muito importante para que o público brasileiro tome conhecimento. Porque se o América perder, saiu do Nacional, clareia um pouco mais a situação do Flamengo e do Internacional. E nós temos também um resultado muito importante, que a Simone vai cafungar para a gente lá e vai descobrir. Parece que o Milan perdeu a sua invencibilidade hoje para o Roma. Ela vai dar uma fuçada lá e daqui a pouco vai informar os amigos de todo o Brasil. Olha a virada do lado de cá, na direção de Paulo Nunes. Atrás, chega a equipe do Flamengo, com muita tranquilidade, o toque curte na direção do Wiedemar, para a descida do Marquinhos, ao turno do gol do Mengo. Daquele lado lá, olha a trivela que ele enfiou na criança. Wiedemar se apresentou aqui, Charles. Está muito aberta a defesa do Inter, Júnior. Encostou o Daniel, fica cafungando no canguete do Paulo Nunes. Acaba saindo tudo, a bola pertence à representação da Gábia. Vai lá o Júnior para o levantamento de tiro de canto do lado de cá. É o Júnior que completa em junho 39 anos de idade e 20 anos de Flamengo. Quase 850 jogos com a camisa do Flamengo. Parece que o nosso câmera que está focalizando o lance aí, tomou um empurrão de Ogami, que deu uma balançada violenta, hein? Olha o Júnior de pé canhoto, rosqueou, meteu lá, subiu, consertou lá atrás, Sérgio Silva. Vamos buscar aqui atrás Marquinhos. Nós temos dois Marquinhos no jogo. O Marquinhos que fez o gol do Flamengo, número 8, e o Marquinhos que fez o número 10. Que é o número 10 da equipe do Inter. Do outro lado, o Maurício. Vai cafungando por ali, meteu do lado de cá. O Gilmar ficou vendo a banda passar, pega a sobra do outro lado. O Daniel, encosta do lado de cá, Sérgio Silva. Engraçado, é só mudar de técnico, o time fica de cara nova. Marquinhos. Do outro lado, o Maurício. Cabeludo, o Maurício. Vai meter no buraco aqui. Lá vem ela, na caixa, arruma lá atrás, Sérgio. Olha aí o Bala. Paulo Bala, Paulo Nunes. Ele é rapidinho, rapidinho. Deixou o Sérgio para trás. Pode virar do lado direito, levou vantagem na falta. Azulejo pode bater, prepara o espeto. Lá vem o Flamengo, de novo, do lado de cá. Júnior, de primeira. No desvio da zaga do Internacional, do Daniel. A saída do guarda-metas, Fernandes. Agora, Silvio e Gerson, detalhe. O Jair escalou o mesmo time, basicamente, que o Flamengo conquistou. Foi campeão brasileiro e campeão carioca em 91. As mudanças, no lugar do Gaúcho, o Nilson. No lugar do Zinho, que não está mais, o Marquinhos, compondo o meio campo. Boa noite para os nossos amigos da TV Bandeirantes, Canal 10, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. TV Bandeirantes, Canal 10. Presidente Prudente, lá no interior do estado de São Paulo. São 22h12 no Rio. Flamengo, 1h Internacional de Porto Alegre, 0h. Tem aqui o Daniel. Esse. Está meio confuso o Daniel para sair jogando do lado de lá. Encontra por ali o Célio Lino. Baixou um pouco o ímpeto do time gaúcho para sair jogando. Por que, Gerson? Porque o Flamengo fecha bem o meio de campo? Ou porque eles estão esperando uma falha do time carioca? Não, também isso. Agora, só que demora a sair, olha aí. Sai errada a defesa do Internacional e dá a chance do Flamengo se fechar todo. O Júnior tentou de carrapeta ali na direção do Paulo Nunes. É o que você falou. Agora acontece o quê? Tem que vir o Marquinhos, vir o Armand buscar aqui atrás. Tem que o Gerson cair pela ponta esquerda. Tem que tentar sair jogando ali o Silas. E procurar sempre do lado de... Meu Deus do céu. Bateu no Joanete essa bola ali. Que coisa, hein? Ah, Maria. Olha, para correr lá na frente. Estafa mais uma vez o time do Flamengo com o Piá. Fica só a expectativa do Júnior Baiano aqui atrás. Mas quem sai com ela é o capitão do time do Flamengo. Charles tem muito espaço para trabalhar. Agora já não. Agora fica de presente o capitão do Inter, o gaúchão. Gerson, a pauta está marcada contra a representação carioca. Diga lá, Simone. Oi, Silvio. A informação aí do Milan. Ele perdeu para o Roma, sim, por 2 a 0. Só que pela Copa da Itália. Ele continua invicto no campeonato italiano com 57 vitórias, tá? É, mas sempre uma trauletada do Roma. Depois de 57, a gente começa a balançar um pouco, né, Simone? Há duas semanas, há duas semanas, ele havia perdido também contra o Atlético de Bilbao. Eu não sei bem se era... Vou procurar saber aqui para você também. Se era pela Copa da UEFA. Vou procurar saber, tá bom? Tá bom, Silvio. Obrigado. Sozinho, olha aí. Olha essa puca aí que ele tem pela frente. Olha essa puca aí que ele tem pela frente. Mas se ele tem o lado do campo todinho para correr, ele corre pelo meio, meu caro Gerson. Por quê, meu filho? Me explica, que eu não sei. Explicar é fácil. Agora, entender o que o Paulo Nunes quer é que é difícil. Porque ele tem, como você disse, o Daniel pela frente. Então ele parte no Daniel, ou um só. Se ele corta para o meio, ele vai encontrar o Elson. Aí começa a encontrar o Marquinhos e começa a encontrar o Silas. Pergunta o que acontece com ele se ele triplar dois. É a mesma coisa que aquele sujeito que comprou uma arma e falou que era um passaporte de arma. E não um porte de arma, entendeu? É mais ou menos assim. Você já ouviu essa história? Já ouviu essa história. Bem, aí vem de novo o Inter. O Inter não desanima. Tocou o Marquinhos. Vai tentar sair jogando por ali o Silas. Recebe a falta. O árbitro estava perto e não deu a falta em cima do Silas. Metendo o cotovelo no gogó do garoto. Bom, o garoto também. Já faz algum tempo, hein? 1 a 0 ganha o Flamengo. Sozinho ali, Baiano. Botardo. Tem campo para trabalhar. Pode sair jogando com sossego. O piata com o braço erguido do outro lado. Toca de cabeça feita pelo Nélio. Olha o Júlio encostando, recebendo. É para correr lá na frente o Nilson. A cobertura é do Célio Lino. Bandeirantes. O canal do esporte. Tramontina. Quem conhece ferramenta prefere Tramontina. 13 minutos e 37 redondos aqui no Maracanã. 1 para o Flamengo. 0 para a equipe do Internacional. Amanhã, na faixa 9 do esporte 15 de Piracicaba, em São Paulo, pelo Campeonato Paulista, a partir das 20h50, logo após o horário político. Alô, amigos Bandeirantes, boa noite. Você da TV Bandeirantes, canal 7, Salvador, na Bahia. Os nossos amigos da TV Amazônia, canal 4, Macapá, no Amapá. Caiu o Gato Fernandes, no pé da Cajanã, na direita. Vai tentar azedar o molho do Internacional. Esta falta a ser cobrada do outro lado. Olha o empurra, empurra. Olha o xinga-mãe lá dentro. Gato não pode sair. Ele não poderia sair com a mão. Tem que se ajeitar aqui atrás. De qualquer maneira, o Elson. Ele ficou indeciso, inteligentemente. A gente não tocou a mão na bola, o Edson. É, complicando ali um lance bobo, um lance até teoricamente fácil, a zaga do Inter. E mais escanteio para o Flamengo, quem cobra de novo é Júnior. Lá vem o Júnior para o levantamento de escanteio aqui do lado de cá. Observem o Paulo Nunes dentro da cozinha gaúcha, correndo para ir buscar o serviço. O Júnior já se colocou para receber, preparou a canhotinha dele, tentou meter ali no buraco. Está tudo arrumado na casa gaúcha do Inter, que parte para cima do Flamengo. Na ponta esquerda, Marquinho. A descida foi do Célio Lino, completamente deslocado do lado de cá. Falta. Não tenho o que reclamar, malandragem. Malandragem, não tem, Medinho. Empurrou a criança. Ora, veja, baiano. Aliás, está com um problema meio sério lá, na tal baiano, né? Exatamente. É. É como... Ele agrediu um... Repórter? Um repórter aí, aí... Deu canto, deu canto. Deu canto, deu canto, deu canto. Cuidado, Júnior. Charles. Outra vez o capitão do Flamengo procura espaço para jogar. Como está todo mundo escondido, o negócio é o Gotardo atrás. Desceu por ali o Pia. Vai acompanhando o Idemar. Gosta de complicar jogado. O Júlio estava do lado de cá, completamente solto. Olha a virada para o Charles. O Flamengo vai ganhando de 1 a 0. Vamos para 15 minutos e 54 da primeira etapa. Você está acompanhando a bandeirantes, hein? Charles. A caixa no chão. Levou vantagem, levou vantagem. Pode seguir, o Idemar. Pode seguir. Preparou o buraco. O Paulo Nunes chegou. Pode dar para trás. Que tem nego clareando. Marquinho pode bater. Olho no lance. Minha Nossa Senhora. Um palmo do lado direito do Golo Fernandes. Ainda houve desvio na zaga, Adison. Eu estou achando a zaga do Inter muito insegura, muito confusa. O Paulo Nunes penteou para cá, penteou para lá e achou o Marquinho de novo, como na hora do gol, sozinho, de frente para o goleiro do Inter. Está aí. Quase que o Flamengo faz outro e é mais um escanteio para o Flamengo. O outro lado é o levantamento de escanteio, quando o Gato Fernandes fica ajeitando aí no pé da cajana na direita, é o Daniel. Dentro da cozinha é o Paulo Nunes. Está aí o Daniel, está aí o Fernandes orientando. E quando chega também o Gerson para jogar aqui. Minha Nossa Senhora. Olha aí o Vatapá com o Caruru que arrumaram lá dentro. Olha o Flamengo chegando, apertando, subindo, cortando, tirando. Sérgio Silva arruma a casa, Gaúcha, e lá vem o Inter. Acho que a Simone quer falar alguma coisa comigo. Vamos lá, Silvio. Nós estamos checando a informação com relação ao Milan. Me parece que foi um amistoso, viu, Silvio? Há duas semanas, quando ele perdeu para o Atlético de Bilbao. Mas, gente, daqui a pouquinho a gente confirma isso para você. Vamos repassar os resultados aí do Campeonato Paulista? Você acha que dá? Espera um pouquinho. Deixa o Maurício tecer essa bola por aqui. Ele vai dar ali para lá do direito. O neguinho vai sentar aqui para a cozinha do Flamengo. O Gilmar vai sair. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá. Pelo grupo A, Corinthians 0, Mojimirim 0, Portuguesa 0, Ituano 1, Ponte Preta 1, Noroeste 0, Marília 0, Guarani 0. Pelo grupo B, 15 de Jaú 4, Santo André 1, São Caetano 4, São José 1, Ferroviária 3, Catanduvense 0, Taquaritinda 0, Botafogo 0, Olímpia 1, Aratatuba 0, Novo Horizontino 3, Internacional 2, e São Carlinhos 3, América 1, 5. Ok. A Marquinho Arma trabalha por ali o capitão do time gaúcho, Gerson. Agora veio com mais calmo o Inter, um pouco mais pensado na jogada. Embaixo da saia, Maurício. BAM! O negócio é o seguinte. Eu estava chegando ao meu hotel hoje, lá perto da casa do seu tete, e uma torcida muito simpática do Internacional mandou dizer, avisar o pessoal da cidade gaúcha de Agudo. Cidade gaúcha de Agudo. Viajaram mais de 25 horas, que eles chegaram bem. Tentei-me à vontade no meio do caminho. Está tudo com um papo meio esquisito, mas que chegaram bem, e vão voltar depois desta partida para a cidade gaúcha de Agudo. Boa viagem a eles, e muito obrigado pela audiência. Está aí o Flamengo chegando e apertando com o Júnior. Paulo Nunes pelo lado direito, atrás de Tinho, o Charles do outro lado do Piaco, apanhado pelo Williamar. Aí o Nélio, nas costas dele o Silas. A desarma Marquinho. Lá vem o Maurício, com os cabelos todos ao vento. Olha que bonita virada, tem espaço para trabalhar. O íntimo do time gaúcho chega, Gerson, se der para a direita, complica Gilmar no peito. Inteligente mais uma vez, o arqueiro da seleção brasileira, Addison. É isso aí, porque o último toque foi do Zaguirre. E o Gilmar é o único jogador em campo hoje, convocado para a seleção, que enfrenta a Polônia, dia 17, em Ribeirão Preto. Nosso boa noite, aos nossos amigos da TV Brasil Central, Canal 13, Goiânia, no coração brasileiro. Vamos completando agora, 19 minutos e 25. Um para o Flamengo, zero para o Internacional, que vem aí, partindo com o capitão Gerson. Maurício, olha que boa bola, pode meter o espeto daí. Bandeirantes, o canal do esporte. Oi, Silvio. Diga, Simona. Amistoso sim, viu? O Milan perdeu há duas semanas, o amistoso para o Atlético de Bilbao, por 2 a 0 também. Está vendo como a gente tem que fazer o pessoal trabalhar? Eles ficam todos sentados, olhando a televisão, de vez em quando a gente pergunta. Mas aí que tem que, né? Está certo, Simona? E trabalha, viu? E acha. Tem que fazer jus ao salário que o senhor Luciano paga com muita ordem, muito dinheiro nessa macacada aí atrás. E com amor, hein, tio? E com amor e carinho. É isso aí. Diga-se de passagem. Vamos para 20 e 18. O Flamengo continua ganhando 1 a 0. Amanhã tem mais futebol, tem 15 de Piracicaba enfrentando a equipe do São Paulo na Noiva da Colina. Você estará em companhia de Luciano do Vale e Juarez Soares e de Vovô Eli Coimbra. Ah, quem diria? Seu Coimbra que está comendo, meu amigo, é brincadeira. O Oscar teve um prejuízo lá em Porto Alegre. Juntou o Luciano e ele na churrascaria do Oscar. Vocês imaginam o que aconteceu? Olha o Flamengo. Olha o Beryl do lado de cá. Caiu também o Chaves, o lateral direito. Parte para cima dele na defesa do Internacional. sempre de prima. Está jogando a representação da Gavi Anélio. Está de graça. Encosta a Elson. Cai mais para a esquerda, Jair. Isso. Está ficareando aqui. Vai procurar o Maurício do outro lado, o Silas. Preferiu na deixadinha. Agora vem o Maurício. A verdade é que o jogo está lá e cá. A temperatura permanece 28 graus aqui no Rio de Janeiro. 22 horas e 26 minutos. Olha o Chaves. Que pena. Não arriscou nem uma vez o time gaúcho. Marquinho, autor do gol do Flamengo aos três minutos do primeiro tempo para correr nas costas do Célio Lino. Às cinco e meia da manhã, Badeirantes vai apresentar para você ao vivo a Copa Mundial de Juniores. Às cinco e meia da manhã, Noruega e Brasil. Noruega e Brasil, cinco e meia da manhã. Isso aí é para nego que gosta de tomar. Tatena e Mário Sérgio. Já vai direto. Entendeu? Já vai direto. Fico lá, jogando fora, aquela conversa, não sei o quê. O nego pede uma tarde, ele pede uma outra, chega para lá. E aí? Vamos fazer um jogo lá, cinco e meia. Noruega e Brasil amanhã. Cinco e meia da manhã, a hora do trabalhador. Hora do trabalhador, cinco e meia. Transmissão de José Luiz da Tene, comentário de Mário Sérgio Pontes de Paiva. Gesso, 22 minutos e 31, para o Flamengo, zero para o Inter. Eu não gosto desse esquema que está apresentando o Flamengo, pelo menos esses dez últimos minutos aí, que o treinador está desesperado. Primeiro, que o ponteiro direito, Paulo Nunes, não está voltando, não deveria. E o Nélio também. O Nélio está... Ó, 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 ó. O Nélio não está voltando, mas ele estava lá dentro agora. Perfeito. Agora, ele tem duas funções no caso. Lógico, ele não pode estar na área do Inter dele voltar ao mesmo tempo. Mas ele tem que saber que ele faz parte do meio do campo. E o meio do campo do Flamengo, o Indemar tem que ficar um pouquinho mais. Se tiver que ir, vai o Marquinho. E tem condição de ir, voltar rapidamente. Agora, não o Indemar. Não pode abrir muito. Olha aí. Olha o Marquinho, o Clariô do outro lado, na direção do Maurício. Tentou encostar o Piá. Chegou por ali o Siras, prepara o espeto. Pega aqui atrás, o Daniel. Marquinho. Embaçou tudo ali. Agora, você fala dos defeitos e das qualidades do Flamengo. Eu quero que você fale dos defeitos e das qualidades do Internacional. Pois é, por isso que eu ia completar exatamente com o time do Internacional, que o Antônio Lopes já mandou chegar mais um pouco. Pegou o Marquinho, abre o Gerson aqui pelo lado esquerdo, pegou o Marquinho e botou nas costas exatamente do meio do campo do Flamengo. Do último homem, que deveria ser o Indemar, e está um pouco na frente. Resultado, o Marquinho domina essa bola vinda do meio do campo, praticamente na intermediária do time do Flamengo e lança o Maurício, está certo? Na descida do Piá. Esse ataque, essa saída de bola do Inter, se for um pouco mais rápido, vai pegar de calça curta o meio do campo e a defesa do Flamengo. Saudações bandeirantes aos amigos de Recife, TV Tribuna, Canal 4, TV União, Canal 13, Rio Branco e as suas repetidoras em Brasileia e Chapuri. Um boa noite bandeirantes para vocês todos desde o Maracanã às 22h26. Olha o Mengo chegando, azulejando do lado de cá no rolezinho para o Chárez. Vai meter o bico nela no segundo palma e de prima. Ela na direção. Olha aí, de novo, quase acontece, Addison. É isso aí, duas vezes seguidas o Nélio, eu continuo achando que a zaga parece que está meio dormindo, a bola veio para cá, veio para lá e o Nélio perdeu uma boa chance para o Flamengo. Ele perdeu uma boa chance porque ela chegou a desviar no zagueiro número 3, no Célio Silva e aí vem um escanteio aos 25 e 2 para a representação do Flamengo. É o terceiro, é o segundo do lado de cá para o levantamento do capitão Júlio. O primeiro palco não fica ninguém, hein? Ficou empurro, empurro lá dentro parece vira de supermercado em sábado ou sexta-feira na direção do Flamengo de graça para o arquero Fernandes. Boa noite para os nossos amigos bandeirantes espalhados por todo o território brasileiro. Aos nossos amigos da TV Água Branca, Canal 11 e Vitorino Freire no Maranhão. TV Amarante, Canal 13 Amarante no Maranhão. TV Atenas, Canal 13 em Pedreiras também no Maranhão. TV Cachoeira do Sul, Canal 11 e Cachoeira do Sul no Rio Grande do Sul. Boa noite a vocês todos e olha amanhã tem mais. Amanhã tem o Campeonato Paulista, tem 15 de Piracicaba em São Paulo com Luciano do Vale, Juarez Soares e Eli Coimbra. Aí está o Maurício apertado pelo Gotardo. Vai tentar meter aqui no buraco é escanteio bandeirantes do Canal do Esporte. até o centroavante Nilson vem ajudar aqui a cozinha do Flamengo, hein. Vem no passear, vem no passear. Olha, o Gilmar está chamando a macacada para marcar ali, hein. Tá vendo? bem batido, muito bem batido. Bem mal batido, queria dizer. É, o Gilmar, inclusive, cultiva um hábito curioso. Ele hoje, por exemplo, está usando embaixo do uniforme de goleiro uma camisa rubro-negra do Flamengo igual dos jogadores, número 15. É a mania que ele traz desde o começo da carreira no Inter e também no São Paulo. A bandeirantes sempre dá uma opção nova para você. Se você não quiser ouvir o Zé Luiz da Tena às 5h30 da manhã que eu vou convir com você um horário de trabalhador realmente. 5h30 da manhã realmente você vai rever esta partida em videotape. Deixa eu ver, deixa eu ver, o Flamengo chegou. Olho no lance e Fernandes! Foi lá! No carpete com a bota direita, Adilson! Outra vez, tretação fácil, fácil do ataque do Flamengo pelo miolo de zaga do Inter. Dois jogadores sozinhos. Acabou com o Nilson e o Gil Fernandes não se estica todo aí. O Flamengo folgaria no placar com o segundo gol. Eu estava dizendo que a bandeirantes vai repetir para vocês às 17h na nossa faixa especial da tarde a Copa Mundial de Júniors Noruega e Brasil. A transmissão evidentemente vai ser também do Dater e do Mário Sérgio porque na final de contas eles é que vão fazer às 5h30. 1x0 vai ganhando o Flamengo 27h30 do primeiro tempo. Passa rápido, passa depressa aqui no Maracanã a partida porque ela está lá e cá. Silas tentou o desame aqui atrás, Marquinho. lá vem o Flamengo de novo. Se quiser do lado de cá pode ser o Charles. Quem cai pela ponta direita é o número 10, Nélio. Acompanha o Charles 25, trabalha o Idemar. Já se recompõe toda a defesa gaúcha. Só pode sair pelo Júnior que está se metendo ali pela meia à esquerda. É por aqui que o Flamengo encontra o caminho. Preparou o espeto, lá vai ela. Muito fraca, Alisson, muito fraca. É, foi de longe. O Júnior parece que não está acreditando no goleiro do Inter, mas foi fácil a defesa. Agora, o Silvio, no Mundial da Austrália, no Grupo D, o Brasil tem 2 pontos ganhos, o México também 2, ou melhor, o Brasil tem 3 pontos ganhos, o México 2, a Arábia 2, e a Noruega a lanterna na chave com apenas 1 ponto ganho. Que já é uma vantagem, né? Podemos então dar uma ensacada na Noruega amanhã de manhã. E é bom lembrar os amigos da Bandeirantes que este torneio está sendo disputado na Austrália. Daí a razão do Fuso, horário C. Esse dá 5 e meia da manhã. Olha o Inter chegando, não está desanimado o time gaúcho, não. Conserta a casa, não deixa desandar a maionese lá, atrás do capitão do time carioca. A virada na direção do Chaves com o Nelly caindo pela ponta direita. Olha aí de novo, uma sapuca aí pela frente, hein? Mas para, controla, encosta, joga Júnior, raciocina a coisa para o Flamengo e sai de graça para o Célio Lino. Agora a vez do Maurício. Um cara ao Gotardo. Falta marcado, o Bandeira levantou, ele assoprou e marcou contra o time carioca. Bandeirantes, o canal do esporte. Gilete Sensor, a revolução do seu barbiar. Vamos completando 29 minutos e 40 segundos na primeira etapa. 1 para o Flamengo, 0 para o Internacional. Trabalha ali Gotardo. Vem buscar serviço o Idemar. O Júnior clareia pela meia, aparece, fica cercando ali no meio o Jandira. Vamos para 30 minutos da primeira etapa. O placar, você está vendo aí, na paminha, o vovó que está na cozinha fazendo aquele, preparando aquele cafezinho do intervalo. Vovó, dá 1 para o Flamengo, 0 para o Inter. É que ela está na cozinha, está só ouvindo. Lá vai ela. Você entendeu? A televisão é som e imagem. Às vezes, o nono fala assim, dá para preparar aquele, requentado. Ela levanta, vai, então fica ouvindo. Então tem que falar que está 1 para o Flamengo, entendeu, o Jéssico? Eu só não entendi o café. Pode ser água, pode ser qualquer coisa. Está aí o seu pet aqui. Mate. Mate. Vamos lá. Coordenador é isso, meu amigo. Não é para ficar só. Falta. Falta e tem que dar cartão na criança, seu Oscar. Vamos lá. É falta violenta, merecia o cartão. Bandeirante, é lógico. Uma pauta dura. Na repetição, você vai observar. Está aí o Paulo Nunes recebendo. Você viu aí? Matou, chegou. Olha como chegou o tal de Daniel. Nem que fosse um anjo. Bandeirantes, o canal do esporte. Tramontina. Quem conhece ferramenta, prefere Tramontina. Saudações, Bandeirantes, aos nossos amigos da TV Caiuás, Canal 5, Dourados, no Mato Grosso. TV Caxias, Canal 13, Caxias, no Maranhão. TV Cidade, Canal 5, Açailândia. TV CRC, Canal 4, Imperatriz. TV Eldorado, Canal 6, Ita e Tuba. TV Imagem do Noroeste, Canal 29, Paraná, aí no Paraná. Boa noite. Tá fora, né, Adson? É, aqui fora, Paulo Nunes, sendo atendido pelos médicos. Tem massagista perto ou não? Também tem. Departamento médico completo, então? O Dô encostou por ali, Marquinho. A contusão, no joelho direito, hein? Ah, na repetição, foi clara, hein? A intenção maldosa do Daniel na entrada, hein? Tá tudo bem, não saiu o cartão. Vamos fazer o quê? Aliás, nós recebíamos aqui a visita do nosso glorioso Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques e saiu correndo, porque, olha aí, posição é boa. O Charles estava com gestão. Maurício chegou, apertou o Inter, foi na ponta, na ponta, arruma a Gostardo a casa do Flamengo. Ô, Maurício! O que é que eu vou dizer lá em casa, Maurício? Tá balançando muito os cartes, Maurício, vamos chegar bem rápido, Maurício! 1x0 pro Flamengo, é justo o marcador, é justo. Ô, Silvio, é justo, agora vou repetir, aquele setor esquerdo do Flamengo, o Pia tá apoiando, tá certo? Demora a voltar. O Indemar abre naquele setor pra fazer a cobertura, como disse muito bem o treinador, só que o meio do campo fica com o Júnior sozinho, porque o Marquinhos vai muito na frente. Então tem que prestar atenção, se o Piaça aí, o Indemar for naquele setor, Júnior tem que ficar um pouco mais plantado, Marquinhos tem que ficar um pouco mais plantado, e outra vez, ou o Nélio, ou o Nélio, ou esse aí, que entrou agora em linha mesmo, Paulo Nunes. Entrou não, voltou, né? Voltou, voltou, exatamente. Porque do contrário, vai existir muito espaço da intermediária do Flamengo para dentro da área do Flamengo. e é o ponto principal, é esse toque rápido lá do outro lado para o Maurício. Esse drible que o Maurício deu agora, o treinador Antônio Lopes subiu nas tamancas ali no túnel, com toda razão. Vantagem. Apesar de ter feito o jogo perigoso, o Daniel levou vantagem, Nélio chegou, o Flamengo ganha por 1 a 0, meteu um espeto da... Nélio. Bandeirantes, o canal do esporte. Estamos chegando na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, através da TV Integração Canal 12, TV Jacundá Canal 3, Jacundá no Pará. São as emissoras, as imagens e o som da banda antes espalhado por todo o território brasileiro. É o som. Encarou o Charles. Atrás tem jogo. Era o ladrão que chegava e era exatamente o Paulo Nunes. Ele reclamando uma falta nas arbitragens da lateral para a equipe do Flamengo. Silvio, ouvi aqui o técnico atando o Lopes. O que falta para ele chegar mais, Lopes? Ah, mal, está mal. Tecnicamente está errando muito fácil. Pouca falta de movimentação no ataque. O Marquinhos está muito lento. Maurício também quase sem movimentação nenhuma. O Marquinhos também sem movimentação nenhuma. O time errando muito a parte técnica acabou de errar agora. Ele tem razão. Vou colocar aqui você na linha com ele, gestão. Certo. Lopes. O que? Não. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Deixa ele. Exato. Fala, gestão. Certo, Lopes. Eu não quero te atrapalhar. Bonito. E aí, o que? O que? Foi, 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 foi. Foi ele. Paulo Nunes, o craque da camisa número 20. Confira comigo no replay. Quando eram jogados redondos, 35 minutos do segundo tempo, ela beijou de novo o capim que balançou dentro do gol do Fernandes. Paulo Nunes faz, Flamengo 2 Internacional 0. Lá vai ela, de novo para o meio. O Adisson, o que é que só você viu? É, Paulo Nunes sozinho recebeu a bola e só teve o trabalho de meter para dentro do gol. Agora, o técnico Antônio Lopes ficou realmente revoltado, abandonou o banco, foi até a beira do campo, reclamou de todo o time, reclamando da marcação da defesa, da pegada do meio campo. Muito nervoso o técnico Antônio Lopes. O Silvio, eu concordo com o Antônio Lopes, quando ele dizia que o Maurício, eu até disse, está pulando nas tamancas ali com toda razão. O Maurício está moleirão, ele deu um drible no lateral e partia para o gol. Acho também o posicionamento desse meio do campo, que eu já falei, muito lento, tem que sair mais rapidamente. Olha aí, se é jogada errada de meio de campo para trás, ele tem toda a razão, o Antônio Lopes. Entrou em campo, eu disse ainda há pouco, ele entrou em campo e gritou com o seu meio do campo e gritou com a sua defesa. Porque está olhando, isso é jogo sério. O Flamengo está correndo atrás, o Flamengo com alguns erros que o Internacional não está sabendo explorar. Agora, muito mais erros no meio do campo na defesa do Internacional e que o Antônio Lopes tem toda a razão e está insatisfeito. E eu, se sou ele, eu entro no campo, eu não fico na beirada não. Entro no campo e vou jogar de zagueiro lá. Está pensando que isso aqui é o quê? Vamos acabar com isso aí? Vamos acabar com esse negócio, está certo? Tem que chegar e marcar direito lá. É jogo sério. Isso aqui é jogo sério, não é brincadeira não. Perfeito, seu Silvio. Está marcado uma falta contra a equipe Caúcha, do outro lado está caindo um jogador do Flamengo, que é o que parece é o Nélio. É isso, não é, Maurício? É, o Jandir pegou o Nélio e ganhou o cartão amarelo. Quem é que ganhou o cartão? Jandir. Jandir, jogador número 5 do time gaúcho. Portanto, o primeiro cartão amarelo do jogo. Ele não deu aquele do Daniel, do lado de cá, do Paulo. Não, ele acaba dando o outro do lado de lá. Silvio. Pois não. E agora o Jair Pereiro, o time está bem, Jair. É, jogo difícil. A gente vai manter, tentar manter isso até o final, tentar fazer gol. A gente não pode recuar. Não pode recuar, está certo. O 2x0, eu vou falar pela enésima vez. Deixa eu ver essa cobrança de falta aí. É o resultado mais perigoso do futebol é esse. O time que está ganhando em 2, está certo que já ganhou, que já limpou, já fez a festa. E o cara que está perdendo, fala que pode chegar. É isso? É exatamente isso. E cumprimento aqui, então. Obrigado. Não, mas você conhece as coisas. É o seguinte, aconteceu exatamente isso com o Flamengo. Vencendo de 3, perfeito? Pensou que estivesse abafando dentro do campo dele. Está certo. 3x2, a galera veio em cima, acontece isso. Por isso é que eu acho que o Jair está certo. Aperta o time. Se tiver que entrar em campo, entra em campo. Agora, 2x0, é. Malandro mete um gol, e aí? Aí, engrossa. Foi para o Júnior o cartão, é? Reclamou com o juiz, está premiado. O cartão também para o Júnior. É, 200 dólares. Falta 300 para chegar na cota do free shop. 100 dólares para o Internacional. E mais 100 dólares para o Flamengo. Os dois jogadores número 5 tomaram o cartão até agora. Quando nós estamos completando 39 minutos e 4 segundos da primeira etapa, o Flamengo 2x0. Você está acompanhando aqui na Bandeirantes? Aí você está acompanhando na cidade de São Luís do Maranhão. Através da TV Ribamar, canal 6. Chega o Inter. Com muita tranquilidade, Gilmar. Gilmar está jogando no Boca Júnior agora? Camisa do Boca, azul e branca. Coisa estranha. Amanhã você acompanha o Campeonato Paulista a partir das 10 para as 9 da noite. Logo após o horário político, você acompanha Luciano do Vale, Eli Coimbra, Joane Soares em 15 de Piracicaba em São Paulo. Marquinhos, 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 Marquinhos tentou a trivela em cima do Júnior. Vai, 40 redondos, 2 para o Flamengo, 0 para o Internacional. Marquinhos, chega o Júnior por trás, a virada de jogo para a descida do Célio Lino. Na antecipação aparecia ali o Piá. Não, perdão, era o Nélio que chegava por ali. Agora vamos ver. São 5 de branco contra 4 do Flamengo, hein? Toque do Nilson. Resposta lá do Sérgio Silva. O lado direito tem que se suicida se quiser jogar. Eu não sei, Jets, se você concorda, mas... É muita troca de passe nesse meio campo do Inter. Então dá tempo do Flamengo recuar e se recompor aqui atrás. Exatamente isso. É isso que o Antônio Lopes está esbravejando e com toda razão. Dá 35, toca aí no meio do campo. Quer dizer, a primeira opção, por incrível que pareça, por incrível que pareça, a primeira opção do meio do campo do Inter é para trás. Olha aí. Parou a defesa, parou a defesa, tinha chance o pinga para descer. Não ouvia nada, não. Não ouvi nada, não. Ele passou pela bola. Exatamente. Não acreditou que ela chegasse até ali. Foi desequilibrado. O jogador do Inter, a falta está marcada. Bandeirantes, o canal do esporte. É uma falta que favorece a representação gaúcha do Internacional. O Marquinho encostou. É dali bate bem o Célio Silva, que bate forte na bola. O Célio Silva botou a mão na cadeira. O Marquinho está, ao que parece, é uma jogada que eles costumam dizer ensaiada. E saiu, olha lá. Lá vai ela. Você acompanha amanhã, às 5h30 da manhã, Copa Mundial de Júniores, Noruega e Brasil com José Luiz da Tena e Mário Sérgio. Na faixa especial das 17h, você revê esta partida da seleção brasileira de juniores contra a Noruega. Vamos cumprimentando também os nossos amigos da TV Brasil, Oeste, Canal 8, Cuiabá, no Mato Grosso. E as repetidoras em Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. Acha ela, neném. Ela passou aí, neném. 2 para o Flamengo, Marquinho fez 1, Paulo Nunes fez o outro, 0 Internacional. Boa bola do Maurício. Do lado de cá, pode sobrar da direção do Elson, Paulo Nunes. Atrás é o jogo, está valendo. Pode seguir, Marquinho. Se meteu o Daniel, que se mete sempre muito bem, já fez um gol desse jeito. Na ponta da bota, com seta lá atrás, a casa do Flamengo, Paulo Nunes sai para o contra-golpe, o Idemar. O Nilson se mete na meia-direita para acompanhar a descida do Nélio. Aperta o Flamengo. Mas também com muito vagar, hein, Júnior. Tem ninguém aí. Com certo churrasco lá atrás, ajeita a pinga de pé, Fernandes. Tem algum problema entre o pinga e o Fernandes, Watt? Tem não, né? Se dá um bem... Eu acho que não, né, Silvio? Eu acho que não. Se dá um bem em tudo, né? Uma atrasada dessa na cara do Vali, olha aí. Amigo como esse, eu não preciso, pô. 43. Marquinho está solto. Pode espetar. Marquinho. Menem, bota ali embaixo, filhote. O que foi, cachorro? Não, o Antônio Lopes. Olha lá, a arrumada do Marquinho. E a displicência dele, tá certo? O Antônio Lopes sentou. Olha, assim para, porque não vai dar. Coisa está feia, realmente. Marquinho, meu filho, presta atenção no meio do campo. O problema é que o Antônio Lopes pode prender. Ele é delegado, hein? Também pode. Pode prender o time inteiro depois do jogo. Está tudo em cana, hein? O time eu nem vou dizer, mas esse meio do campo que merece um puxão de orelha, eles merecem. Bom, técnico, no segundo tempo, o jogo não está perdido para o Internacional, não. Maurício de Joanete, neném. Vai, Baiano, faz a tua, Baiano, faz. Eu não tenho nenhuma até agora. Não tenho nenhuma até agora. O Silvio e o Gerson, o Lopes, se quiser mexer no intervalo, tem no banco o zagueiro Ricardo, o ponta-direita, Rudinei, o centroavante, Nando, e o ponta-esquerda, Jairo Lenz. Olha que boa descida do Nilson, pode meter um espelho. A turma está com o Joanete afinado hoje aqui, hein? 44 e 58 vai terminar a primeira etapa aqui no Maracanã, com a vitória do Flamengo por dois gols a zero. 22 horas e 47 minutos, a temperatura sobe de novo. Vai para 28 graus. Vem buscar a Elson. Começa a fazer, continua pelo menos a fazer a festa da torcida do Flamengo aqui no Maracanã. Está bonito o gramado do Maracanã, hein? É, nos seis meses que o estádio ficou fechado para obras, o gramado também foi reformado. Muito bem, você tem um minuto para fazer a entrevista aí, segundo o nosso coordenador Martins aqui. Vou chegar aqui, vem aqui no Charles. Charles, o time começou bem, né? Meteu dois gols, tranquilidade. Está bem, tem certeza, tranquilidade. Estão tocando, estão chegando, é boa equipe. Não vamos nos esperar. Está 2 a 0, não está nada grande. Vamos lutar mais ainda. Pega aqui o Gilmar, rapidinho. Gilmar, você esperava seguir o placar 2 a 0 no primeiro tempo? Eu acho que o placar está bom. Nós estamos jogando bem, estamos conseguindo aproveitar a oportunidade. Estamos jogando com consciência. Nós estamos saindo quando tem que sair. Muito bem. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo aqui do Rio de Janeiro. Bandeirantes, o canal do esporte. 2 horas e 6 minutos. E eu dizia no início da transmissão que o Flamengo estreava uma camisa nova. E o Gerson, como sempre, já ganhou do nosso Tete Alfonso uma camisa nova do Flamengo. Posso abrir? E o Gerson, vou abrir para mostrar a camisa nova. Diz que fez um sucesso danado na apresentação. Posso abrir, né, Gerson? Claro. É bom a gente ver de perto. Tem golinha. Olha que bonitinha a golinha. Olha que bonitinha. Tem golinha. Aqui atrás, então, está escrito Flamengo na golinha. Olha que bonitinha aqui. Flamengo na golinha. Qual é a diferença dessa camisa para outra? Deixa eu ver o cheiro. Cheiro de Flamengo. Realmente. Dizem que essa camisa tem cheiro de jogo. É verdade. É verdade. Qual é a diferença dessa aqui para outra? São essas três estrelinhas ou não? Não. Essa... Essa... São mais largas. As listas são mais largas. São mais largas. A golinha... É, a gola... Botão. Botãozinho também. E o tecido também. O tecido, é. É feito. É mais leve. Mais leve. Tudo bem. Mas falar em mais leve, o jogo está leve. É. Mas tem gente que veste e pesa pra caramba. É verdade. É verdade. Silvio. Pois não. Gerson, aqui o Nélio comigo. Saber dele como é que o Flamengo volta para o segundo tempo. Se mais é o teloso, já que tem vantagem dos dois gols, ou se partir para cima de novo? Não, Ades. Eu acho que o Flamengo está jogando muito bem, né? Eu acho que... É... O Flamengo fez um grande primeiro tempo. Há muito tempo o Flamengo realmente não joga assim. Mas eu acho que ainda tem mais 45 minutos. Eu acho que o Flamengo tem que continuar com a mesma determinação, com a mesma vontade que todos os jogadores vêm tendo. Eu acho que um treinador novo, eu acho que o professor Carlinhos foi uma grande pessoa aqui dentro da equipe do Flamengo. Mas agora eu acho que a gente tem que pensar na frente. Eu acho que todos os jogadores estão procurando dar uma máxima de inscrição para que o Flamengo classifique aí, principalmente nessa Libertadores, vai ser muito importante pra gente. Tá aí, então, Nery. O detalhe é que o técnico do Inter, o Antônio Lopes, chamou para o vestiário, antes do intervalo, o ponta esquerda Jairo Lenzi, que estava no banco de reservas. Aliás, o Jairo Lenzi jogava em Santa Catarina? No Criciúma. No Criciúma, em Santa Catarina. Um excepcional jogador, você conhece bem. Diversos clubes brasileiros se interessaram no concurso e ele acabou indo para o Internacional, né? E pra ficar na reserva, que eu acho que ele não é jogador pra ficar na reserva, pelo campeonato que ele fez, perfeito? Ele tinha que estar jogando, principalmente nesse time aí, ó. Hoje, vou até dizer hoje, porque tá devagar, tá lento, tá arrastado esse time do Inter, e não é assim, eu não sei o que que tá acontecendo aí, ó. Ô, Gerson, detalhe, o Lopes, ele vai mudar mesmo radicalmente o meio campo. Tirou o Jandir, que é volante, e colocou o Jairo Lenzi, que é um ponta esquerda meio campo, como quarto homem. É, mas, quer dizer, ele não chegou a mudar radicalmente, ele apenas mudou um homem. E eu pergunto agora ao nosso Gerson, se apenas essa alteração, o que, evidentemente, ele não quis mudar dois, pode ter um problema durante a partida, mudou um só, né? Exatamente. Agora, ele mexeu num ponto importante, que é o meio do campo, que ele mesmo reclamou, que tava arrastado. Nós estamos gritando aqui, esse meio do campo está lento, esse meio do campo... Não, não, tem talento, mas estava muito lento, muito arrastado, e não estava encostando nos homens de frente. Portanto, tinha que voltar, que é o Maurício voltava, voltava o Gerson, e quem chegava lá na frente? E outra coisa, ele deve ter dado uma bronca do tamanho do bonde, do Marquinho, Marquinho, mais rapidez, Marquinho, você pensa, é um homem que pensa nesse meio do campo, você tem que articular as jogadas do meio do campo, você é a válvula de escape do meio do campo, tá certo? Pra chegar na frente, aos homens de frente. Esse é que é o detalhe importante. Acerte o seu aí, que o arredondo meu aqui no Maracanã, pontualmente, 23 horas e 9 minutos, está valendo! Pra você que renasceu agora, renasceu agora, o Flamengo está ganhando por 2 a 0 do Internacional de Porto Alegre, um gol marcado por Marquinho aos 3 minutos do primeiro tempo, e um outro marcado pelo Paulo Nunes. Olha de novo, não houve nada, olho no lance, gata o Fernandes, piá, minha nossa senhora! Com 30 segundos, fica com os pelo em pé, o Arqueiro Gaúcho! Duas cacetadas no nariz dele, Addison! É, parece que o Inter voltou igual para o segundo tempo, é a modificação no meio-campo, mas parece que a defesa continua a mesma, confusa, e o Flamengo chegou já, e quase amplia o marcador. É que o Fernandes é um excepcional goleiro, realmente um excepcional goleiro. Está cobrado o escanteio, o Piá recebeu aqui, meteu de Trivena, do olho, olha de novo o Flamengo chegando. Quando houve um desvio na zaga, segundo escanteio, que favorece a equipe do Flamengo em menos de um minuto e quinze no segundo tempo. Amanhã você terá mais emoção na faixa nobre, você tem Campeonato Paulista 15 de Piracicaba e São Paulo, ao vivo. O negócio é meter o bico na criança de lá de lá, porque está meio complicada a coisa para o time Gaúcho. Se bem que ainda o Internacional tem seis pontos a disputar, tirando esses dois de hoje, tem mais quatro. Tem mais para disputar. Olha, a Piá quando já parava e marcava uma posição de impedimento. O Internacional joga com o Flamengo aqui, vai para a Colômbia enfrentar a representação do América em Cali, vai enfrentar o Nacional em Medellín e depois recebe o Nacional de volta aqui em Porto Alegre. Portanto, são dois, quatro, seis, são oito pontos a disputar. Tem muita água para rolar e para passar embaixo da fonte do time Gaúcho, já que são três os classificados em cada série, em cada grupo na Copa Libertadores. É, o Inter pega o Nacional de Medellín, Porto Alegre, dia 16, depois na Colômbia, de novo, o Nacional, dia 23, e finalmente o América de Cali, dia 26, também na Colômbia. Lá vem o Flamengo tentando azulejar do outro lado a tentativa de Paulo Nunes, ele foi obstruído quando tentava passar pelo zagueiro esquerdo do Daniel, houve vantagem na jogada. Nelson meteu no buraco do lado de cá, fechou o Flamengo, o Piá encostou, Célio Lino na frente dele. Maurício, dropada de bola do Piá que acordou no segundo tempo. Tentou meter ali no meio, Nélio, fica a sobra com o Marquinho, deu vantagem, Piá pode espetar, clareou, doou, Minha Nossa Senhora, que espirada de taco, Addison. É, mas se passa dois jogadores do Flamengo ali prontinhos pra completar, o Paulo Nunes e o Nilson, e tá aí, o Flamengo parece que tá perdendo o jogo, né, voltou com a corda toda. Bandeirantes, o canal do esporte. Gilete e Censo, a revolução do seu barbear. Escanteio que favorece a representação da gávea prepara-se para a cobrança Júnior. Tá o Nilson aqui dentro, até o baiano chegou por ali pra tentar tirar uma casquinha do churrasco do Internacional. Com certo aqui atrás, Silas. E é do lado de cá, agora, outro escanteio. 23 horas e 8 minutos do Rio. O Cristo todo iluminado, a temperatura de 28 graus. E a nossa saudação vai agora para a TV Caburaí, canal 8, em Boa Vista, Roraima. TV Capixaba, Canal 10, em Vitória, no Espírito Santo. TV Correio da Paraíba, Canal 13, em João Pessoa. Boa noite. É o Júnior de novo, hein? Olha lá, primeiro pau. Baiano tá lá dentro. Tem ladrão atrás, pode recuar aqui no meio, ganha Gotardo. Oh, perdão. Willemar, Gotardo desceu na tentativa do KB 100. Como dizem os grandes locutores da Vênus platinada, desculpe a nossa falha. 4 minutos e 42, 2 para o Flamengo, 0 para o Inter. Pode... Aqui. Zé Lio Lino caiu. Olha, isso, nas costas do Júnior. Boa bola. Azulejou, bonito no rolê. Opa! Adson, Adson, Adson. Olha, eu achei que não houve nada não, você viu? Aqui de baixo pareceu que não houve nada. Tenta sair jogando o Flamengo aqui com o Nelly. Lateral para a equipe do Flamengo. Amanhã você acompanha dentro da nossa faixa nobre às 20h50, 15 de Piracicaba em São Paulo pelo Campeonato Paulista com o Luciano Juarez e ele... Sacou, Piá. Respondeu Elson na direção do Maurício. Vai se meter no meio da zaga do Flamengo nas costas do Baiano. Olho no lance e... Charles! Era a primeira presença do Jairo Lenz no jogo. É, perdeu uma chance clara o Jairo Lenz e talvez o Inter não tenha outra chance como essa até o fim da partida. E o Marmos troco está em forma, hein? Só se o Baiano deixar, né? Só se ele deixar. Matou a charada. Amigo, me cumprimenta de novo. Outra vez, mas eu acabei de dizer você matou a charada. Muito obrigado, muito obrigado. O Silvio é brincadeira. Muito obrigado. Fica no primeiro pau ali o Jairo Lenz. Ó, Maurício, aproveita o papel, leva pra casa que tá caro, negão. Vai no supermercado, vê quanto é que custa um rolo, malandro. Vai ver. Olha lá o Maurício. Olha onde é que tá colocado o Marquinho aqui. Gilmar, tranquilo para o arqueiro do Flamengo. Vamos ver se eles aprenderam aquilo que o Gerson falou no intervalo. Olha que clareada bonita. Olha a velocidade do Flamengo. olha a descida do Nélio. Tentou meter na corrida do lado de cá. Vai sair Fernandes a cobertura bonita do Célio Silva. Conserta a casa a gaúcha e se manda pro ataque. Com toda a saúde e com toda a raça pra rei o pinga. Gerson Marquinho veio com alma nova o time gaúcho. Claro. Tirada do Elson. Descida do Daniel. E vem de novo. Tem que se cuidar da defesa do Flamengo. Jairo vai meter no buraco do lado de cá. Bandeirantes o canal do esporte. Tramontina. Não dá outra. Quem conhece ferramenta prefere Tramontina. Redondo jogado do segundo tempo. Sete minutos e trinta. Dois Flamengo. Zero Internacional de Porto Alegre. a Copa Libertadores da América. Grupo 4. Júnior, bem-vindo. Está impedido. Subiu a flanela do outro lado. Além da linha do penúltimo homem estava o jogador Nério da representação do Flamengo. E Silvio, hoje no Inter três jogadores começaram no futebol carioca. O Maurício jogou no Bom Sucesso América do Rio. Em Botafogo o Célio Silva jogou no Americanos de Campos e no Vasco e o Elson começou a carreira dele no Volta Redonda de Volta Redonda. Vai sair Gilmar com muita tranquilidade. tem o Charles do lado direito tem o Gotardo ali perto tem o Júnior na intermediária tem o Pia do lado esquerdo mas vai no Bumba meu boi lá pra frente. Olha lá. Ninguém mais quer sair jogando. Paulo Nunes na tentativa do cabeceio. Chegou o Nélio. Vai bater preparou o sapato dali olho no Lancer. Boa noite para você. Meu amigo da TV Jangadeiro Canal 12 de Fortaleza no Ceará. TV Guarandi Canal 13 Campo Grande Mato Grosso do Sul. TV Meridional Canal 13 Porto Velho. TV Pioneira Canal 5 Teresina no Piauí. TV Potegi Canal 3 Natal. TV Ribamar Canal 6 São Luís. TV Rio Negro Canal 13 Manaus no Amazonas. Estamos aí meu caro Gerson com 8 minutos e 50 alguma coisa mudou do primeiro tempo para agora. Olha Silvio 2 a 0 Flamengo lógico o Inter tem que arriscar alguma coisa. Agora tem que prestar atenção os jogadores do Inter no seguinte vai no ataque que ele precisa ir. Agora ele tem que se cuidar porque o Flamengo vem à base do contra-ataque. Então o que que o Antônio Lopes fez? Ele pegou o Jairo Lenzi no lugar do Jandira e empurrou o Jairo Lenzi para a ponta esquerda. Pegou o Elso é o escuro alto bom jogador quero ponta e botou na cabeça da área. Agora é preciso uma colaboração direta direta do Marquinhos e do Silas que normalmente está jogando o meio do campo do Internacional quer dizer é um negócio incrível com olha o Gilmar olha lá clac clac sabe o que é isso? Não. Os flashes espolcando quando ele fez a defesa perfeito. Ele fez uma 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 Rio Niterói ali sensacional com o Elso e com o Silas os dois no meio do campo é isso ele fez uma Rio Niterói ali exatamente junto com o Elso e com o Silas volta volta em cima do o Indemar aliás ele aliás o Oscar Roberto Godoy que até agora não tinha aparecido no jogo graças a Deus já começa a complicar a situação autodê ele boteu um cartão amarelo para um sujeito que estava no banco de reserva veja você esse juiz esse juiz não perdão esse árbitro 10 e 34 daqui a pouquinho eu alguma coisa me diz que o nosso Watson vai conversar com o Renato Gaúcho não sei porquê é vou colocar ele na linha com você com o Gerson não não coloque na linha que se atrapalha só pergunte o que que ele está achando do jogo olha aí chegou Paulo Nunes está dentro da cozinha Fernandes um pouco adiantado pega a sobra aqui o capitão do Flamengo olha que clareada bonita mandou o sapato no segundo pau agora sim Renato está aqui no banco assistindo o jogo aqui vou perguntar o Renato o que ele está achando da partida e como é que está o Flamengo agora com o técnico novo Jair Pereira como é que está o ambiente do clube Renato o Flamengo está jogando muito bem eu acho que o Flamengo vinha conquistando pontos anteriormente mas não vinha fazendo boas atuações infelizmente para todo mundo o Flamengo recuperou seu futebol o pessoal está jogando solto está jogando bonito está vencendo uma partida difícil e o Jair Pereira está dando sequência naquele trabalho do Carlinhos também que era um excelente profissional também e você quando volta Renato aos campos estou trabalhando para que eu possa voltar o mais rápido possível os médicos deram a previsão de três semanas e eu acredito que de repente até anos eu possa estar jogando está aí então Renato Gaúcho ele tem inúmeros fãs no Brasil inteiro meu caro Watson por isso eu fiz questão de trazer o nosso Renato Gaúcho aos amigos da Bandeira uma figura incrível realmente incrível no meu time Silvio se me permite ele joga e na minha seleção também eu prefiro fora a seleção de mulheres que ele tem tem negócio aí a coisa olha aí olha aí o Flamengo olha o Júnior preparou o sapato ah Júnior ainda pega a sobra pega a raspada a mandioca aqui atrás o time do Flamengo com o Paulo no Zupiá desceu na tentativa de receber metendo o segundo pau o Fernandes não podia sair porque a bola havia sido cabeceada pelo Daniel agora sim ele gato la manda para adelante olha só ah Bahiano ah Bahiano ah Bahiano é o Jairo é o Inter chegando tentando o primeiro gol Maurício pode chutar daí Bandeirantes o canal do esporte vamos para cada bola que o time do Inter perde o Antônio Lopes tira a carteirinha de delegado dele reza um padre nosso ali no banco de reserva mas eu acho até hoje é só que o Inter melhorou muito em relação ao primeiro tempo hein vai o Maurício lutando bastante pode bater rolou para trás na puta da bota chega a filha da venheira minha mãe do céu pelas barbas do profeta olha que chance perto do internacional Adilson é bola roubada pelo pelo Maurício colocada no meio da área realmente o Inter perdeu uma grande chance outra grande chance o Lopes vai à loucura no banco e os jogadores também não se conformam poderia marcar um gol o Inter encostar no Flamengo e até mudar o jogo né ô Silvio já o Antônio Lopes tem toda razão de estar chateado porque nesse segundo tempo eu concordo com você Silvio melhorou muito o Inter pelo menos na vontade perfeito está desarticulado ali no meio do campo mas tudo bem ele precisa ir para frente ele tem que abrir alguma coisa mas ele está chegando perfeito agora a defesa do Flamengo tem que prestar atenção o Gotardo é quarto zagueiro não adianta o Gotardo querer ultrapassar o meio do campo nem o Júlio Baiano fazer gracinha ali atrás 2x0 podia estar 3x4 ou 2x2 por culpa exclusiva da defesa do time do Flamengo que está pensando em fazer gol ou ultrapassar o meio do campo para ser mais brilhante que o meio do campo está errado se está errado vamos consertar Jairo Leis olha que boa bola que olho no lance de novo Antônio Lopes arranca os últimos toquinhos de cabelo que ele tem naquela careca olha a medida que o Jairo Leis deu ela passou a um palmo do pau esquerdo do Gilmar Adelson a terceira chance clara excelente chance 3x3 em apenas 15 minutos de jogo está aí agora tem aquela coisa as vezes quem não faz acaba levando eu vou dizer uma coisa para você o Inter já estava merecendo um empate aqui e que modificação depois da entrada do Jairo Leis que eu não entendi até agora porque estava no banco foi o que nós estávamos falando como é que o jogador desse pelo campeonato que ele fez é brilhante olha aí olha aí o Gilmar meu Deus do céu Júlio Baiano ainda devolveu de graça aqui para o Célio Silva meteu na caixa notou no chão o outro Célio conserta lá atrás Charles completa Júnior neste segundo tempo o Flamengo está tomando um vareio de bola do Internacional lá vai o Baiano de novo vamos lá a pita Godói a pauta é contra o time gaúcho nossa saudação aos amigos da TV Folha de Londrina canal 13 Londrina no Paraná TV Mearin canal 5 em Bacabal Maranhão Baiano aí Gotardo o Pia está na ponta esquerda olha a sapuca aí na frente dele olha a sapuca aí na frente dele tentou fechar por ali o Célio Lino encostou o Júnior tentou jogar na direção do Nélio do lado de cá vamos ver quem pega essa sobra conserta a casa gaúcha lá atrás não deu ainda não deu Júnior vai meter do outro lado onde está colocado o Paulo Nunes autor do segundo gol do Flamengo mudança para o capitão esquentou atrás meteu na caixa Pia veio Júnior de novo costura demais o Flamengo não é que a defesa do Internacional está muito bem fechada e o Gato Fernandes em grande noite Aderson realmente excelente goleiro experiente e se não fosse ele fatalmente o Flamengo teria marcado mais bolsa falta marcada contra o time do Flamengo você vai ver a arrecadação é de 508 milhões 509 milhões 750 mil cruzeiros é isso mesmo Aderson é isso aí 509 milhões 750 mil cruzeiros 9 mil e 52 pagães é realmente a torcida do Flamengo tem que ajudar tem que chegar afinal de contas a responsabilidade do time da Gávea é muito grande nessa Copa Libertadores classificam-se três o Flamengo já podia estar classificado de sobra de sobra se tivesse ganho do América de Cali aqui aonde tomou um vareio que eu vou te contar uma coisa Marquinho de novo já fez o primeiro gol ninguém falou que o Paulo Nunes pode espetar Bandeirantes o canal do esporte amanhã você acompanha na nossa faixa nobre às 20h50 10h para as 9h de Piracicaba 15h em São Paulo transmissão do Campeonato Paulista e às 5h da manhã Campeonato Mundial de Júniors Noruega e Brasil com reapresentação com as 17h na faixa especial da Tena e Mário Sérgio aliás o Mário Sérgio já está dormindo nessa hora se ele não estiver dormindo dá até uma ligada para a gente que a gente ficaria até contente de parar com o Mário aqui mas ele deve estar dormindo para quem vai acordar às 4h deve estar versando já olha o Marquinho olha o Marquinho se meteu o Gerson pelo meio opa opa foi falta foi falta é uma falta perigosa Adson é o Marquinho fez o giro do Baiano escapou bem e entrou na área e foi empurrado já caminha para a bola o zagueiro Célio Silva na repetição você observou a mão esquerda do jogador do Flamengo Júnior Baiano foi que derrubou o número 10 do time do Internacional quando Antônio Lopes providencia uma outra alteração no time do time gaúcho e a preocupação do Gilmar na formação do Biombo à sua frente porque a pauta é muito perigosa e dali bate o Célio Silva que vocês já tiveram um refresco no primeiro tempo hein lá vai ela olho no lance Bandeirantes o canal do esporte Gilete Sensor a revolução do seu barbiar quem vai entrar é o Rudinei é isso mesmo? é 17 Rudinei que é ponteiro direito ponteiro direito o que teria na cabeça o delegado Antônio Lopes hein Gerson eu também não sei quem é que ele vai tirar talvez tire o Maurício está esgotado está cansado não sei qual seria a ideia do Lopes você que conhece ele melhor do que a gente é eu olha eu conhecia o Antônio Lopes agora nesse time do Inter o Silvio nesse segundo tempo até que melhorou o primeiro tempo ele podia fechar o olho tirar qualquer um estava tudo de bom tamanho agora eu não sei o que ele pretende porque ele já empurrou o time para frente só desculpar você uma coisa porque é um lance curioso esse que aconteceu ele autorizou o time do Flamengo a bater a pauta o jogador do Flamengo botou botou a mão na bola botou a mão na bola aí ele marcou o toque contra o Flamengo Silvio foi não saiu 10 marquinhos olha vai tirar o marquinho exatamente ele está empurrando o time para frente cada vez mais e mexendo e mexendo no meio do campo exatamente o setor que ele criticou e nós também durante todo o primeiro tempo que está arrastado melhorou um pouquinho subiu um pouquinho só que não tem certo consistência esse meio do campo então ele não está de todo não ele não está errado no meu modo de ver não quer dizer no primeiro tempo deixa eu ver essa descida do Flamengo olha o Júnior de novo tem espaço para bater no segundo pau meteu lá subida do Paulo Nunes no primeiro tempo estava dançando o bolero o meio campo do Internacional agora está dançando o chachado é isso? quer dizer a cintura a cintura o jogo de cintura apressou um pouquinho né do do um chachado quer dizer você meio balançado é você ginga um pouco mais é por isso é que melhorou um pouco agora ele vai tentar uma maior rapidez aí passa de que? de chachado para quê? aí pode passar para um samba rasgado samba rasgado samba de esbola é mais ou menos do que ele está pretendendo no Flamengo vai crescendo o Marcelinho camisa 23 mas também o Jair Pereira vai botar a mão no saquinho lá vai tirar uma pedrinha tirou a 23 vai entrar o Marcelinho olha aí exatamente Marcelinho Marcelinho agora vamos ver quem é que vai tirar o Nélio é isso? quem é que será que ele vai tirar? sai Paulo Nunes vai tirar o Paulo Nunes vai tirar o Paulo Nunes e entra o 23 o Marcelinho pediu que ia você o Jair Marcelinho? tentar fechar mais um pouco ali aquele meio de canhola vai limpar o Jair jogado de contra-ataque tá certo? o homem mandou? tem feito o Antônio Lopes mexe em dois tá certo? tira o homem de meio do campo e empurra o homem mais pra frente mete um ponteiro esquerdo que é excelente jogador o Jair Lêncio tem que mexer o Flamengo por quê? porque começou a ganhar terreno internacional nós falamos sobre isso então o que que acontece? vem o Marcelinho mais descansado pra fechar inclusive aquele setor já que o Daniel não está apoiando muito perfeito? mas o Jair Lêncio está por aquele setor também pensando certo o Jair cometeu falta lá o Elson em cima do Paulo Nunes que pode até aproveitar e sair já que vai ser substituído pelo Marcelinho vamos para 22 e 54 deste segundo tempo o Flamengo na frente do Internacional 2 a 0 falta perigosa, hein? chega o Júnior como que ele não quer nada uma coquetinha para descida do Ildemar de novo o Júnior meteu aqui no segundo pau já Gato Fernandes la mete na mão na pelota na saca da grande área sale por aqui o equipo da Internacional então ele cabeia com a gente uma rádio argentina aí mas está tudo certo vem de novo para o Flamengo vai o Baiano está lá na frente a gente está armando por aqui o número 11 da equipe do Flamengo Pia clareou acerta lá atrás o Inter parte para cima agora na velocidade pode tocar devolva aaaah ele fez ele marcou acabou marcando a falta do Daniel quando no meu modo de ver quem havia feito a falta era exatamente o Júnior e dava vantagem para a descida está aí mesmo o Silas entendeu a marcação do Oscar eu também achei isso o Júnior tentou destruir o Daniel sai portanto Paulo Nuno sob os aplausos da plateia do Maracanã cedendo o seu lugar a Marcelinho no time do Flamengo aos 24 minutos da segunda etapa falta marcada contra o time gaúcho prepara-se Júnior para batir e o Marcelinho ainda vai agitado tomar a posição na meia esquerda arma anelio desce o Flamengo acompanha Pia por trás ali no meio a descida é de Marquinho Júnior do lado direito se quiser já se escondeu já se escondeu o Charles que descia por ali Pia vai encarar o Célio Lino aí ó ainda briga por ela o Flamengo ali dentro tenta consertar sai pro jogo toca Cilas pra correr do outro lado Jairo Lente por aí sempre leva a perigo o time gaúcho Baiano Baiano tira a criança daí Baiano ah Baiano sozinho toca Marquinho tenta trabalhar por ali Daniel a arbitragem dá como legal a jogada o Silas joga do lado de cá desce o Célio Lino aberto também está o ponteiro direito Maurício 25 e 10 2 a 0 Flamengo aqui do Rio amanhã tem 15 de Piracicaba em São Paulo às 10 para as 9 de Piracicaba campeonato paulista chega o Flamengo aperta ajuda meteu lá na frente o Nilson estava em posição de impedimento não mais agora Fernandes ó Adilson quase que o desligo da bola surpreende o goleiro do Inter quase que o desligo da bola surpreende o Fernandes e o Deque tocou pra Corne no último momento quando Nelly fechava também é que ela caiu de uma maneira ele quase meteu as costas na cajarana esquerda Marquinho Bandeirantes o canal do esporte Tramontina não dá outra quem conhece ferramenta prefere Tramontina vamos cumprimentando os nossos amigos da TV Paranaense canal 46 em Castanhal no Pará TV Paranaíba canal 10 Uberlândia Minas Gerais e as suas repetidoras em Araxá e Tuiutaba e Uberaba TV Santarém canal 12 Santarém TV Sul Fluminense canal 8 Barra Mansa no Rio de Janeiro e a sua repetidora em Volta Redonda lá vem o Mengo o Nilson caiu tá impedido o Nilson daquele lado dá jogo vem por baixo o Elson agora é a vez do Inter 23 horas e 31 minutos do Rio aí estava impedido o Jairo o Dens surtiram efeito as mudanças que os homens fizeram aí? olha está surtindo efeito não porque o time do Inter está em cima agora sempre a volta é terrível a volta é triste lá pelo lado esquerdo não cresceu o time do Inter lá pelo lado esquerdo perfeito agora no meio do campo pega um pouco porque de repente ele fica em 4-2-4 é arriscar muito ele tem que arriscar mas não tanto e vem aí olha ali olha quem está ali vai entrar Gaúcho agora eu não sei porque você acha que a volta é terrível como vê o Flamengo chegou do lado de cá subiu Célio Lino arrumou de cocuruto o Flamengo ah que pena que pena Bandeirantes o canal do esporte 27 e 40 está aí o Gaúcho é vai sair o Nilson vai sair o Nilson está impedido não foi a falta impedido não foi falta e o Lopes sentou de novo vai sair o artilheiro Nilson para dar entrada a um outro artilheiro que é o Gaúcho quer dizer o nosso glorioso Jair Pereira como diria Juarez Soares está trocando 6 por meia dúzia né é e eu e eu concordo com o Juarez o o Nilson sai entra o Gaúcho talvez até com um detalhezinho o Gaúcho está mais habituado ao Nélio e ao Marcelinho do que propriamente o Nilson isso pode né pode afetar em alguma coisa pode acrescentar alguma coisa ao ataque do Flamengo pode dar um champignon diferente vamos ver é lá vai o Daniel opa quando vai voltar é aquele negócio de você querer botar sempre um toquezinho a mais você faz uma feijoada uns falam para você não cozinha cozinha o feijão com uma laranja com casca que porque tira gordura aquele negócio tem sempre um champignon é isso que está querendo o Jair botando o Gaúcho já vai o Daniel de pé canhoto olho no lance Gilmar tá bem o Gilmar não querendo interrompê-lo mas já interrompendo como diria Jô Soares prossiga vem o Inter de novo com muito perigo outra vez o arqueiro da seleção brasileira aí eu diria o China diz assim 6 por 6 a 12 olha o Nélio olha o Nélio fez a fieira atrás dele pode bater olho no lance é gato mas Fernandes mete o dedo nela no cocô da Ema e bota para o escanteio pegou bem o Nélio na bola daqui a pouco vamos para a meia hora do segundo tempo 2 a 0 vai ganhando a representação do Flamengo escanteio para a cobrança de Júnior número 5 Raúcho está lá dentro encostou para receber do outro lado Marcelinho está bem errada neném vai destruir meu filho isso é um absurdo espantoso como diria o poeta boa noite para você sintonizador da TV Tarobá canal 6 em Cascavel e a sua repetidora em voz do Iguaçu alô Jorge como foi o seu aniversário Jorge Jorge fez aniversário matou um boi nem para mandar uma costelinha para a gente mas não tem nada a vida dá suas voltas fazer o que olha o Flamengo ganhando pede bola Gaúcho toca Nélio recebe Júnior se mandou Marcelinho pela ponta direita vai partir para cima dele o Daniel meteu na caixa Gaúcho Célio nossa ninguém avisou que tinha ladrão a recuperação do Flamengo foi feita aqui pelo Marquinho Nélio de novo meteu no buraco não tem ninguém do Flamengo é de graça para a equipe do Internacional bandeirantes o canal do esporte 31 e 40 está valendo está sozinho o Júnior o Gaúcho está aqui o Nélio está acompanhando se meter do lado esquerdo complica a coisa para o time Gaúcho ah não me desculpe mas não estava não quem é o cidadão com a flanela do lado de lá é o Eddie de Toffoli ah negão negão está errado a defesa do Internacional parou e aquele tal negócio quando o cara vai assim se viu olha lá ele partiu olha lá partiu aqui no meio agora não estava lá vem o Flamengo olho no lance foi 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 ele Marcelinho o craque da camisa número 23 confira comigo no replay quando eram jogados redondos 32 minutos do segundo tempo Marcelinho faz 3 a 0 e ela balançou o capim no fundo do gol do Fernandes Flamengo 3 Internacional 0 o Adison o que é que só você viu parece que brilhou outra vez a estrela do Jair Pereira colocou o Marcelinho em campo recebeu a bola em profundidade fez tudo certo carregou carregou esperou o goleiro sair tocou rasteira no canto muito bateu muito bem na bola e está aí Flamengo agora parece que matou o jogo é verdade bom por enquanto o jogo já estava meio liquidado há muito tempo e o Antônio Lopes está desesperado não quer dizer que o jogo estava meio água de salsicha é água de salsicha não adianta de nada não é isso não serve para nada exatamente é mais ou menos isso agora uma jogada terrível da defesa do time do Inter estava todo na frente ninguém entendeu apareceu o Marcelinho sozinho saiu jogando errado e muita gente na frente sem ninguém prestar atenção no jogo esse é que é o grande problema agora parabéns para o Jair entrou e foi para o abraço está consertada a casa gaúcha lá atrás agora com 34 não é impossível não é impossível no futebol nada é mas é difícil é difícil com 3 a 0 agora é difícil agora sem sem brincar se o Flamengo continuar jogando do jeito que está jogando e o Inter cada vez abrindo abrindo mais eu fazia sinais ainda pouco aqui 4-2-4 claro é muito difícil 4-2-4 pelo menos o Flamengo tem 3 no meio do campo e quase sempre 4 é muito difícil olha que metida de fora deu o Gaúcho para o Marcelinho de novo está encarando está encarando bateu bateu na mão mas foi involuntário não 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 vai chorar na cama que é lugar quente Marandrade vai para lá bateu não ouvi nada chorar é do jogo reclamar também lá vem o Inter Jairo Lenz muito perigoso esse jogador lá vem ela do lado de cá Maurício Bandeirantes o canal do esporte Tramontina quem conhece ferramenta prefere Tramontina você viu no placar da Bandeirantes nós já ultrapassamos a barreira dos 35 minutos 35 minutos e 24 3 para o Flamengo 0 para o Winter é o Marcelinho de novo que vem o Daniel pungando no cangote dele o Gaúcho por aqui a subida do Célio Silva e a chegada do Gato Fernandes que tem muita pressa Célio Lino vamos ver o que acontece com o time do Internacional ah não e a da briga do Gaúcho revolução lá atrás na direção do Jairo Lenz tem que aproveitar mais esse número 21 todas as jogadas tem que ser feitas daquele lado por aí a coisa fica complicada para o Flamengo fica só observando a jogada Júnior olha aí vai meter de pé canhoto lá vem ela e Gilmar largou o caroço de manga lá vai ela em cima da linha e se salva o Flamengo Adilson está aí mais um gol que o Inter perde Gilmar falha solta a bola mas Piá corrija o erro e lá vai o Flamengo realmente um partidaço do Piá um partidaço do Piá hoje Júnior está sozinho solto por aqui o número 16 Wiedemar o Gilmar segurou o caroço estava quente largou 36 toca a bola daquele lado Marquinho o Nélio fica orientando tentou chegar por ali o Silas sobra para o Gaúcho se quiser atrás dá jogo o Piá desceu de novo olha que boa metida de bola aqui na direção do número 17 Rudinei sossego tranquilo conserta lá atrás o Wiedemar sozinho Júnior como maestro metida de bola na direção do Marcelinho lá vem o Flamengo de novo tentando o seu quarto gol em cima do Internacional 3 a 0 vai ganhando o Mengo aqui no buraco Gaúcho parabéns a você nesta data querida o nosso glorioso Roberto de Oliveira superintendente de programação da Rede Bandeirantes está aniversariando hoje foguetes para você Roberto foguetes para você aqui no Maracanã e a equipe de esportes manda a você muitos abraços de saúde felicidade e uma longa vida você quer falar comigo Simone? não quer deu a impressão que ela queria mas o Inter não desiste e o Pia mais um escanteio quando tem gente cheirando a grama é o Nélio com muitas dores ali no campo depois de um choque com o Maurício caiu no chão ali e já no campo os dois maqueiros para tirar o Nélio e o médico também Oi Silvio ah queria não queria? só para mandar um beijo para o Roberto de Oliveira também né parabéns para ele você não perde a oportunidade tá certo um beijão para ele Robertão para você um abraço da equipe de esporte aliás pode guardar um salgadinho que amanhã a gente passa lá e toma aquele negócio fazenda de viguete e tal e coisa né Roberto? certo? então tá bom olha aí a falta olha aí a maldade a maldade do Maurício viu? a maldade do Maurício vamos ver Adson o que aconteceu com o jogador do Flamengo sentindo muitas dores no joelho direito Nélio foi exatamente foi exatamente aonde o Maurício pegou o que você falou papagaio? esse joelho é o que ele operou duas vezes ou três vezes aí? não, não foi o outro ah Paulo vamos completando 39 minutos e 24 segundos 3 a 0 para o Flamengo nas costas do o Botardo Jairo Lenze foi, 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 foi foi ele Jairo Lenze o craque da camisa número 21 confira comigo no replay quando eram jogados redondos 39 minutos do segundo tempo o Internacional de Porto Alegre diminui a vantagem agora 3 para o Flamengo 1 para o Inter e ela balançou o capim no fundo do gol do Gilmar oh Adição o que é que só você viu? é, a zaca do Flamengo saiu jogando errado só que dessa vez o ataque do Inter não perdoou bola para o Jairo Lenze que bateu seco rasteiro sem defesa para o Gilmar mas olha aqui o Silvio e amigos Flamengo vencendo de 3 a 0 olha aí estou vendo olha aí não estava impedido não olho no lance Gato Fernandes abafou no sapato do Gaúcho Adison categoria e coragem Gaúcho chegou um pouquinho antes mas o Gato Fernandes abafou jogado está aí evitando o quarto gol do Flamengo parou a defesa parou a defesa está legal Maurício opa eu quero ouvir o meu repórter Adison Continho Silvio eu achei que o Gotardo tocou primeiro na bola primeiro na bola como sempre você estava correto porque a repetição foi em cima da jogada primeiro Gotardo foi na bola Papagaio 41 minutos 3 para o Flamengo 1 para o Inter olha aí eu dizia o seguinte 3 a 0 não tem que ter pressa para sair jogando bate o tiro de meta mete no pé do cara na intermediária presta atenção no jogo o Jair já cansou de fazer sinais para o time segura a defesa planta o meio do campo toca a bola o Internacional é que tem que correr atrás mete um aí de bobeira pura bobeira do time do Flamengo sem necessidade de tomar esse gol pode alterar? pode o futebol está aí pode alterar agora para que? com a bola dominada Silvio o Internacional estava merecendo um gol aí eu concordo com você mas se o Flamengo não arma aquela bobeira bola no pé dele saída de bola tem que ter alguma certa calma tudo bem? está certo afinal é coisa séria olha o Jairo Neves quase que cai a televisão segura ela aí meu filho não deixa que também vocês botam a televisão em cima do banco eu nunca vi o Internacional tem que olhar para cima em vez de olhar para a parte cada vez que eu olho peço a televisão tem que olhar para cima quer ficar aqui mais fácil por isso que ela quer cair fica aí minha filha não cai 42 isso é coisa do Boni aqui já falei para você não põe lá em cima põe no chão a bola anda no chão malandragem olha aqui tudo isso está valendo pode seguir pode seguir pode seguir vai espetar daí lá veio o Inter olha aí o perigo rondando a casa do Flamengo o Gilmar vai fazer minha mãe do céu não entrou milagre milagre do Maracanã o Gilmar mostrou que além de grande o goleiro tem muita sorte fez primeiro a defesa e no rebote a bola caprichosamente saiu para fora agora no chão Gilmar mais dois jogadores um do Flamengo e um do Inter o Gotardo era o Daniel que chegava lá o Gilmar realmente mostrou que além de ser um bom goleiro também está lá e porque eu vou te contar uma coisa porque eu vou te contar o que passou de bola raspando aí hoje foi um festival papagaio um festival é verdade é verdade eu concordo plenamente com você e outra coisa o segundo chute do lateral o Daniel bateu na cabeça dele e voltou e o Daniel chutou o gol vazio e a bola saiu é brincadeira tem que ter sorte também não goleiro que não tem sorte não é goleiro exato o Flamengo o canal do esporte Tramontina não dá outra quem conhece ferramenta prefere Tramontina pelo menos o apito do homem é bom né alguém me chamou não o Flamengo tem só mais um jogo pela taça dia 19 aqui no Maracanã contra o Nacional de Medellín muito bem o Flamengo com esta vitória que nós estamos com 44 claro não dá mais para o Internacional ganhar o Flamengo passa a ter exatamente 5 pontos ganhos tá certo o mesmo número de pontos do líder do grupo que é o América tá certo só que só que o América ainda tem dois jogos a fazer um em casa e um fora aliás se não me engano o Zé Lázaro deve estar deve estar hoje na cidade de Medellín porque a partida deste grupo entre as equipes do mesmo país do mesmo grupo se realiza na mesma data seria bom até a Simone dar uma fuçada aí pra gente pra ver como é que ficou a partida Nacional e América então veja bem o Flamengo agora pode ir no máximo no máximo a 7 pontos se ganhar do Nacional de Medellín aqui no Maracanã e o Inter com mais 3 jogos se vencer os 3 chegaria a 8 pontos ganhos o Inter tem que jogar com o América fora com o Nacional fora e em casa são 6 pontos não é isso? é Nacional agora pode ir a 8 certo? é isso aí tem 2 jogos com o Nacional um fora e em casa não é isso? é primeiro pega o Nacional em Porto Alegre depois o Nacional na Colômbia e finalmente dia 26 o América em Cali agora você veja a barbada que deram pro Flamengo se classificar nesse grupo jogou primeiro todas as partidas fora de casa e agora recebeu todos os adversários em casa quer dizer mangaba maior do que essa minha amiga só lá em Bangkok o tempo regulamentar está ultrapassado estamos com 45 minutos e 54 segundos o Flamengo vai conquistando mais 2 pontos na taça Libertadores grupo 4 vai para 7 pontos está lá o baiano apertado pelo Jairo opa segura São Jorge está com você quando termina no Maracanã vitória do Flamengo 3 a 1 Addison continue vou ver aqui Maurício Maurício Inter o Inter tentou tentou ele conseguiu ganhar eu acho que a equipe do Internacional se portou bem perdemos muito gol e isso aí facilitou pro Flamengo que com seu toque de bola envolveu nossa defesa nosso time e conseguiram fazer esses 3 gols vou tentar ouvir aqui o Gotardo rapidinho alguém do Flamengo Gotardo hoje o Flamengo venceu jogando bem e convencendo é jogou bem era só uma questão de tempo a equipe vinha se acertando esse esquema com os 2 pontos já foi implantado no último jogo então tem que ter maior tranquilidade a equipe está tranquila tá então com você Silvio ok papagaí fala só fala boa noite fala boa noite boa noite Silvio muito obrigado fiquei muito satisfeito em trabalhar com você aprendi muito você vai pra Literal agora